E aí galera, beleza? Hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês como baixar e instalar o CITXXL, tá? O link aí de download está aí na descrição. Clicou aí, só esperar 5 segundos, depois clicar aqui em fechar propaganda. E tá aqui ó, 5 gigas e pouco, tá? Depois clica aqui em Magnet Link, iniciar aplicativo. E dar um OK, vai começar a baixar aí seu jogo. Eu já baixei galera, tá aqui ó. Tá aí. Agora vocês vão precisar montar em mágico o Diamond Tools. Vou clicar aqui, vai aplicar o Diamond Tools. Montou aqui galera, unidade aqui. Vamos clicar aqui em Setup. Vai instalar aí o seu jogo. Aí ó, aqui você escolhe o diretório. Dá Next e criar um atalho. No desktop, na área de trabalho. E vai estar instalando aí galera. Depois que instalar, eu volto aí pra ensinar como traduzir o jogo. Pronto galera, terminou aqui ó. Aí vocês marquem aí pra instalar o DirectX. Esse daqui eu esqueci o nome. E aqui, você marca se for 32 bits ou 64. Aí você instala aí. Como eu já tenho todos, se eu não vou instalar, tá? Tá finish. Vamos aqui ó, na pasta Crack. Copia tudo. Ctrl C. Depois vai aqui ó, no atalho. Calma aí, cliquei errado. Vai aqui no atalho ó. Clica com o botão direito. Abrir local do arquivo. E cola aqui. Substituir os arquivos no destino. Continuar. Aqui ó, marcar essa caixinha. E tá aí. Agora, vamos de novo aqui no atalho. Clica com o botão direito. Propriedades. E depois aqui ó, do CXL.exe. Depois desse parênteses. Vamos dar um espaço. Aí vocês copiem o código que está aí na descrição. O seu jogo ficar em português. E, Ctrl V. Aí vai ficar assim. Dá um aplicar. Continuar. OK. Agora é só você abrir seu jogo aí. Que já vai estar em português. E rodando certinho. Então se gostou do vídeo, deixe seu like favorito. Se inscreva aí no canal. E também se inscreva aí no segundo canal. De tutorial. Tá? Aí ó. Já tem um vídeo lá de como baixar e instalar o Photoshop. Cê sei, tá? Então é isso. Falou e até o próximo vídeo.